Um motorista cochilou o volante e acertou um poste. Olha só a imagem aí pra você, na tela da Band pra você, pista molhada também. Acertou em cheio o poste, hein? Marcel Mercúrio, onde é que foi esse acidente? Marcel Mercúrio, no bairro da cidade do céu da nossa querida Curitiba. Domingo choveu durante a manhã na capital do estado, mas o que chamou a atenção foi o que? Esse motorista relatou ali para o pessoal que foi fazer o atendimento que ele passou a noite na casa de um tio. Uma noite, madrugada, conversando, mas não consumiu nada de bebida alcoólica. Ficou ali conversando com o pessoal e falou, vou embora. No momento que estava indo pra casa, disse que deu aquele apagão, aquele cochilo no volante e acabou batendo no poste. Ele, graças a Deus, não corre risco, não acertou ninguém, né? Foi só aquele cochilo e acertou no poste, mas o pessoal do Corpo dos Bombeiros chegou rapidamente pra poder fazer o socorro. Tanto a ambulância quanto o oficial, o tenente, o pessoal pra verificar também o poste. Precisava de algum apoio ali da Coppel, mas graças a Deus, nada mais grave nessa situação. O motorista do veículo, ele deu uma entrevista, a nossa equipe acompanha o que ele diz dessa situação. Não sei, eu acho que eu dormi, porque eu estava vindo devagar, uns 50 por hora mais ou menos, e daí não lembro mais nada. Quando eu vi, só senti o impacto e tinha batido. Passei, estava na casa de uns parentes meus, e daí estava voltando pra casa agora. Não, não estou, não bebi, não bebi. E daí?